Eu tinha muita dúvida o que é FEComércio e o que é FIEP. É uma diferença que eu não sabia. Aí eu procurei o gerente do Sesc aqui de Londrina, o Silas Viana, e ele pôde me explicar essas diferenças. E então é com ele que eu bato um papo agora para a gente poder falar essa diferença. O que é FEComércio, Silas? FEComércio é um sistema no qual aglutina duas instituições para atender o ramo do comércio, ou seja, as pessoas que trabalham na atividade comercial, tanto de comércio quanto bens e serviço. E que instituições compõem esse sistema? FEComércio é a federação do comércio. As duas instituições que fazem parte, que compõem esse sistema e atendem os três ramos de atividade, que é o comércio, bens e serviço, é o Sesc na área social e o Senac na área profissional. Profissional, é. Então, o que nós podemos entender aí? Todos os funcionários que trabalham nesses três ramos de atividades, comércio, bens e serviço, eles têm a possibilidade, é para eles que foi criado essas duas instituições, de estarem utilizando os serviços que nós oferecemos. Sempre lembrando que o Sesc Serviço Social do Comércio faz as ações na área social. E o Senac, que mexe com a parte profissionalizante, atende esse mesmo público na área profissionalizante. Além do comerciário, o Paraná abriu um espaço, a Federação do Comércio, Sesc e Senac, abriu um espaço para que o empresário, o dono do negócio, também possa usufruir dos serviços que nós oferecemos, ele também tendo sido considerado como nosso cliente preferencial. E quando nós dizemos cliente preferencial, nós queremos colocar que existe uma diferença na questão do atendimento. Ou seja, esse cliente preferencial, ele tanto vai ter a preferência na utilização dos serviços, como também vai ter um custo inferior no momento que ele for utilizar esse serviço. Então, isso é o Fê Comércio. E o que é a FIEP? A FIEP é a Federação da Indústria. Do Paraná. Do Paraná, é. Assim como acontece no ramo do comércio, também acontece no ramo da indústria. A FIEP, ela é um sistema, assim como a FEComércio, que aglutina as duas casas, Senai e Sese. E da mesma forma como no comércio, essas duas casas, uma atende a área social, que é a social, que é o Sese. E a parte profissionalizante, que é o Senai. Então, da mesma forma como no sistema Fê Comércio, as duas casas que compõem o sistema FIEP, existem para atender os funcionários relacionados à área de indústria para usufruírem dos serviços que essas duas casas prestam, social e profissionalizante. E tanto a FEComércio como a FIEP, tem o quê? Uma diretoria geral, depois tem uma regional, como é que funciona? Pois é, tanto uma federação quanto a outra, ela é composta por presidentes de sindicatos que compõem esse sistema. Na questão do SESC, todos os sindicatos relacionados a comércio, bens e serviço, eles estão diretamente ligados a esta federação. Portanto, todos os presidentes destes sindicatos, eles fazem parte, eles são membros da diretoria, eles compõem esse colegiado e deste colegiado é que é escolhido, dentre eles, aquele que vai ser o presidente do sistema. Neste momento, responde pela presidência da FEComércio, o nosso presidente, seu Darcy Piana. E o sistema hoje é composto por 59 sindicatos. Então, o seu Darcy é presidente desse sistema, que compõe 59 conselheiros, 59 presidentes de sindicatos, que responde pela federação e pelas duas casas SESC e SENAC. E aí vocês gerenciam cada uma das casas. Exatamente, é. A federação, ela tem a atribuição, a competência de estar monitorando, acompanhando, direcionando toda a abrangência, tanto física, quanto de serviços, resultados do que o comércio, bens e serviço faz. Enfim, é ela quem trata das questões que lidam com os afazeres dessa área que nós representamos, que é o comércio. E só recebe benefícios, a vantagem é essa. Exatamente. Então, a federação existe para falar em favor dos empresários, das instituições que eles são donos, que eles representam. Enfim, o sistema, ele trata junto aos órgãos superiores a respeito dos interesses dessa categoria, que é o comércio, bens e serviço. E no caso SESC e SENAC, ele é um suporte da federação para atender os interesses desses empresários no sentido de oferecer aos seus funcionários, aqueles que estão registrados nessas empresas a usufruir de serviços que a empresa sozinha não tem condições de oferecer. Então, as nossas casas SESC e SENAC fazem como um braço, como uma extensão daquilo que deveria ser o empresário a fazer na própria empresa. Mas, como isso não é possível, então, criou-se as instituições para que elas potencializem, enfim, a possibilidade de acontecer. Música 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 Música